Meu amor, você não tem noção do quanto você é uma noiva ansiada, almejada. Meu coração palpitou muito por esse dia e ainda está palpitando. Apesar de crescer em lar cristão, dia 11 de outubro de 2008, eu encontrei verdadeiramente o grande amor da minha vida, Senhor Jesus. A partir desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. E esse dia foi o dia mais importante da minha vida. Hoje, dia 2 de dezembro de 2017, é o segundo dia mais importante da minha vida. Pois estou me unindo verdadeiramente a mais um amor da minha vida. Música Não há no meu coração hoje nenhum resquício de dúvida do quão grande é meu amor por você. Por isso hoje eu decido fazer de você o meu maior projeto de vida. E te levar a ser a mulher mais feliz desse planeta. Porém, eu não posso te prometer nada disso. Mas há algo que pode e que já prometeu. O evangelho, o próprio Deus, a graça. Tudo de melhor que eu sonhava com esse momento não chega aos pés do que estamos vivendo. Você é meu presente precioso que o Senhor deu pra cuidar e amar pro resto da vida. Nessa noite, eu me dou a você. Te entrego o meu coração tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Sou uma com você mais que esposa, amiga e companheira. Sou seu amor eternamente. Nada, absolutamente nada te separará do meu amor. Porque o nosso amor não nasceu em nossos corações mas sim foi arquitetado pelo próprio Deus. Serei o sacerdote, o provedor, a cabeça da nossa casa. Jamais fique preocupada com absolutamente nada. Encontre em mim tudo aquilo que a igreja encontra em Cristo. Eu te amo demais, minha rainha. De um noivo muito apaixonado, vindo. Palavras não são suficientes. Dinheiro nenhum pagaria. Nem nada nesse mundo descreveria o que sinto por você. A gratidão que tenho por te ter e o amor que nos envolve. Te amo eternamente de sua mulher apaixonada. E aí No more airplanes No more long goodbyes O aniversário de 15 anos, ela me deu um coração. Ela falou, pai, esse aqui é o meu coração. E eu queria te pedir uma coisa. Eu falei, pois não, minha filha. Ela falou para mim, guarda ele para mim. Me ajuda a guardar meu coração. Para o Senhor entregar a ele para o meu marido. No dia que eu me casar. E hoje, Vitor, eu quero entregar o coração da minha filha nas suas mãos. Para que você seja muito feliz com ela. Porque ela é uma joia muito preciosa para mim. Para a mãe dela. E nós te recebemos como filho. Muito amado. Eu vos declaro marido e mulher. Em nome de Jesus. Podem beijar.